Foi um momento duro para Donald Trump, sem dúvida nenhuma, o atentado de sábado é óbvio. E no próximo sábado acontece o primeiro comício, claro, depois do atentado de sábado, mas principalmente o primeiro comício desde que Trump se uniu a J.D. Vance, J.D. Vance, senador por Ohio, candidato a vice na chapa de Trump. Qual é a sua expectativa para esse primeiro comício rapidamente, professor? Eu acho que vai ser um comício que vai atrair bastantes atenções, né? Eu acredito que o próprio Serviço de Segurança agora vai estar com a tensão redobrada e eu imagino que o J.D. Vance vai ter um papel de destaque também, já para se apresentar, porque ele representa essa nova etapa do Partido Republicano, um partido que se desloca do neoconservadorismo para o nacional conservadorismo, tendo o Trump como a sua figura emblemática dessa transformação do Reagan para o Trump, como sendo o símbolo fundamental do Partido Republicano a partir de agora.